E aí rapaziada, mais um motovlog aqui pra vocês, cabi de encher o pneu aqui Vamos dar um rolezinho na quebrada agora, firmeza? Tô aqui no posto aqui, ó Vamos nesse tipo a quebrada Só pra dar uma tumultoeira agora e vamos ver, rapaziada, firmeza? Galera, tá frio pra caramba Ó Eu tô com essa blusa fininha aqui, ó Vambora Vou descer por cima aqui, rapaziada Quero passar por dentro da... Por aqui é mais rápido, ó Mas eu vou por aqui pra me filmar certinho, mano Mano, que friaca que é essa que tá aqui em São Paulo, rapaziada? Você é louco, mano Ô Ziane, vocês curtem uns motovlog assim, ó Nossa, galera, minha moto tá com B.O. no alarme, mano E tá fazendo isso, eu preciso ver o que que é isso, mano De vez em quando ela liga o alarme do nada Eu andando, o bagulho liga, hein Eu tava falando, rapaziada Vocês curtem o motovlog assim, na quebrada? Eu tô descendo pra lá agora Quem curte, deixa aí que eu trago mais, mano Beleza? Mano Opa, o que é isso aí? A hora a chave é cá na manhã no meio da rua, mano Ó, aniversário Tá chegando, rapaziada Acompanha que ele tá chegando Vamos ver como é que tá quebrada aqui pra baixo hoje Olha aí, tá vendo, rapaziada? Não sei porque que tá fazendo essa merda, não Ah, não Aqui faz frio, hein Caraca Que pedaço frio isso aqui, mano Isso é louco, velho Nossa, cadê a lombada, mano Os cara vem com o farol no último Não dá pra você ver nada, velho Caramba Aí, rapaziada Chegamos Hoje é sexta-feira, rapaziada Nem sei como é que tá Quebrada do aeroporto Mas vamos Galera, não sei se vocês virem aí no vídeo que eu Que eu vim aqui de dia no fluxo Todo domingão É esse pedaço aqui, ó Domingo vai ter de novo E nós vamos estar encostando É que, rapaziada Um pedaço De domingo aqui, ó É cheio de gente, mas Hoje tá de boa Mas domingão nós tá aqui Nossa, esses pedaços aqui Pra andar de moto é foda, velho Caraca Mano, que freak é isso, velho E os caras pediam o corte Então tome essa aí Tá de boa, rapaziada Aqui, ó Aqui de dia é foda, hein Ah, tá de boa quebrada, rapaziada Acho que a noite vai tá melhor, hein Mesmo assim Vamos continuar descendo Ah, tá de boa, rapaziada Pega nada Vamos descer a avenidinha de lá Ó a mobila Galera, tá de boa Galera, tá de boa hoje Olha o alarme Acho que o frio deixa a galera de boa Vixe, a menina ficou olhando ali Que que era Tá de boa quebrada, rapaziada Qualquer coisa eu desço lá pra baixo Hoje Só pra fazer um vídeo top pra vocês Mano, que freak é esse, velho Nossa, que buraco que era Rapaziada Isso aí foi um vídeozão Vixe, o carro do cara estragou aqui na frente, mano Nossa Que beijão Esse foi um vídeozão, rapaziada Espero que vocês tenham curtido o rolê Vou trazer mais vídeos assim pra vocês de motovlog, beleza? Falou, rapaziada Até o próximo vídeo, seus loucos É nóis Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho